Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês hoje com o Car Mechanical Simulator 2015 Pra mais um dia de serviço na nossa oficina Então é isso aí galera, faz um tempinho que eu não jogo né mano Muitos jogos aqui, eu tô jogando bastante o Black Ops 3 no Xbox One Final de semana agora passado, joguei o final de semana inteiro mano Tava tendo XP em dobro né E aí eu aproveitei bastante Então é isso aí Tamo também com a série aí do Valentino Ross T-Game também Com Game Ride E hoje vamos pra mais uma jogatina aqui de Car Mechanical Simulator Vamos consertar mais um veículo Já de cara já peguei uma bucha nervosa Carro cheio de problema mano Tamo infernizado com isso Então vamos lá Vamos abrir aqui a ordem de serviço né Como vocês podem ver Temos bomba d'água com problema Correia de serpentina Distribuidor de ignição Engrenagem do queime Filtro de ar Pistão com biela Tampa de árvore de comando Piltro de árvore de comando Tampão das bronzinas Vela de ignição Bomba d'água Corrente de comando Polia da bomba d'água E roda dentada da corrente de comando Mano, isso aqui vai dar um trampo Vai dar um trampo do caramba Então o que a gente vai fazer Já vamos levar esse carro pro elevador Mano Vamos colocar no nosso elevador da esquerda Como é a parte do motor A gente não precisa levantar ele muito né Então vamos lá Vamos já abrir o capô aqui Já logo de cara A gente já vê vários problemas Muita peça zicada Mano, olha isso Pra me ajudar galera Eu vou fazer uma apelaçãozinha aqui Vou marcar tudo isso aqui Tudo isso Por que mano? Isso aqui vai me mostrar qual peça Que está com problema Por que? Porque é muita peça Vamos lá Marquei tudo já Vamos começar aqui Como vocês podem ver Essas peças que estão marcadas aqui Com o azulzinho claro São as peças a serem substituídas Primeiramente a gente vai ter que desmontar tudo isso aqui Parte de dentro do motor A gente vai ter que desmontar tudo Então vamos lá Vamos começar aqui na desmontação Eu vou arrancar tudo Carro trabalhoso esse Se eu soubesse que era uma zica dessa Que eu não tinha pegado esse trampo Muito foda Vamos lá Vamos desmontando E vamos ver os problemas que esse carro tem Cara Vamos lá Tampa do cabeçote O que a gente tem que soltar aqui primeiro? Cabo de ignição Tá As velas Vamos lá Nossa moleque Aqui que é parafuso Beleza A gente tem que ser desmontada Velas de ignição Eu sei que uma delas está com problema Vamos lá Caraca Que mais Que mais Que mais Isso aqui Comando de válvula A gente tem que desmontar também Nossa E eu que não gostaria de mexer com um carro desse na vida real Olha só o tanto de O tanto de tampa da árvore Isso é louco Isso vai dar um maior trabalho para a gente montar de novo Tô até vendo Cara Vamos lá Vamos reclamar Nossa A gente pegou um serviço A gente vai ganhar uma boa grana nesse serviço Um lado a gente já desmontou Ainda não consegue Não consigo desmontar Porque ela está presa ali Vamos lá para a segunda parte Vai Não sei porque a câmera fica indo e voltando Me dá uma raiva disso Tem que esperar ela voltar para a gente poder desparafusar Ela se mexe Já vai deixando aquele like monstro aí galera Para ajudar na divulgação do canal aí Não sei se vocês curtem isso aqui De desmontar esses carros velhos aqui mano Mas é o que tem para hoje né cara Vamos começar com essas latas velhas E vamos subindo cada vez mais né Então vamos lá Pera aí E agora aqui Tá beleza Aqui Aqui Vamos soltar isso aqui Nossa Esse carro aqui tem mais parafuso galera Do que peça mano Olha só Segurando simplesmente um coletor né E sendo que está tudo desistrado Você até deve colocar o motor disso aqui Você até deve colocar o motor novo aqui Bom vamos lá Como é que a gente faz para desmontar aqui a frente Radiador Vamos arrancar Bateria Vamos arrancar também Aqui embaixo ó Isso aqui O que mais Aventuina Até a ventuina A gente vai ter que retirar hein Que zica mano Alternador O que mais agora aqui Deixa eu ver aqui desse lado Motor de arranque mano Acho que motor de arranque Não tem nada a ver com isso aqui hein Essa parte aqui A gente tem que desmontar isso aqui ó Deixa eu ver aqui O que mais que a gente pode retirar aqui Para a gente poder Ó Parece que ficou verdinho aqui Ah pronto Corrida serpentina Polia da bomba d'água Polia do verabrequim Bomba d'água Estranho hein Ó Aqui também tem uma paradinha Tem que arrancar esse clipe aqui mano Ele é tão pequenininho Droga Ó Arranquei um lado Nem sei o que foi que eu arranquei mano Para te falar a verdade Os outros não querem sair Porcaria Zica mano Caraca mano Travei aqui no motor E não consigo mano Caraca rapaziada Será que a gente vai ter que levantar o carro mano A gente vai ter que levantar o carro Vamos testar aqui no Levantando Porque eu acho que eu tenho que soltar a parte de baixo também Pode ser isso também Ó O carter Tem que esvaziar o óleo né Na verdade Não encerramos né mano É Derrubei todo o óleo no chão aí Tá Tem que lembrar disso aí De tirar o óleo primeiro Antes da gente poder arrancar o O carter Cara Mancada minha Bom rapaziada É o seguinte mano Aqui por baixo Eu acho que Não sei se a gente vai conseguir Desmontar Tá Vamos ver Eu sei que eu consigo desmontar o motor por cima mano Agora por baixo aqui É meio zica cara Vamos lá O que mais Que a gente consegue desmontar por aqui Vamos colocar um fio de óleo também Ó Tem mais um aqui Ainda não Vamos lá Tem mais um aqui ó O tampão da branzinha mano Só passa a peça aí na cabeça hein Ainda não Ainda não Caraca moleque Caraca hein Pegou um trampo foda hoje hein mano Acho que a gente vai ter que arrancar aqui a A embreagem mano Acho que a gente vai ter que arrancar a embreagem hein Cara que serviço Fudido que eu peguei hein Na boa mesmo moleque Que serviço bravo velho Pronto Vamos ver agora Vamos virar Bom Aqui Não Ainda não Parte de cima Caraca moleque Travamos aqui hein Vamos desmontar esse motor de partida aqui ó Não Ainda não Vamos abaixar o carro de novo né Vamos fazer direitinho aí Bom Tá meio foda velho É um trampo fudido é esse que eu peguei hein Nervoso hein Vamos lá Motor de partida Tá É Cabeçote não quer sair Isso aqui Ó Grampo Tampão Aqui dentro tem um Motor Deixa eu ver Não quer sair também Caraca mano Zicou hein galera Zicou geral mesmo hein Vou rachar esse motor aqui no meio Opa O negócio ficou verde aqui Vamos ver aqui Aqui ó Futo de combustível Caraca mano Deixa eu ver aqui Acho que tem uns escravos aqui ó Não mano Galera Zicou geral mesmo mano Não sei o que fazer Não sei o que fazer Agora saiu Vai Vamos ver Agora vai hein Ae Agora sim Eu gira que lá eu tentei A pressão não quis soltar mano Só pra me complicar mais né Ae galera Essa aqui é a corrente de comando ó Legal pra caramba O que é legal do car simulator aqui É que você simula realmente né Como se fosse um Um motor de verdade né Peças de carro de verdade né Interessante aí galera Bom beleza Isso aí Olha agora o tanto de parafuso Vai vamos rapidinho Ó Padrão moleque Padrão Vai vamos lá O que mais que a gente pode desmontar aqui Isso aqui vai ser um caos Pra gente desmontar hein Ó O que tá com problema É esse aqui ó Pistão Certo Agora É Acho que o virar brequinho Também tá com problema Vamos arrancar todos os pistões aqui ó Vai pistão Vaza Vaza vem Mais um Mais um Mais um Mais um E o último Vai Pronto Caraca velho O que mais que a gente pode desbuiar aqui mano Acho que agora é por baixo hein Eu acho que agora é por baixo do motor Que a gente consegue soltar A peça Vamos levantar então Motor totalmente desmontado hein galera Inteirinho velho Inteirinho Isso ficou o bloco aí da Carcaça né Vamos ver se isso aqui sai Ainda não Acho que tá preso aqui mano Na embreagem Sabia Tivemos que mexer Descapamento A embreagem Montar Geral mano Geralzão Na montagem A gente vai fazendo Peça por peça A gente vai montando Novamente Tudo isso que a gente desmontou Vai comprando as peças novas Porque senão vai ficar Muita coisa velho Pronto Isso aí Ó Como vocês podem ver Motor totalmente desmontado Tá Vamos Vou abaixar ele aqui Pra vocês dar uma olhadinha A gente desmontou ele Todo Desmontou totalmente Vai ser uma zica Agora na montagem Vamos ver Olha lá Vaziozinho Tá Não tem nada A gente vai começar A fazer as reparações Então galera Vamos lá Vamos lá apertar o 2 Fazer as montagens Novamente Então peraí Vamos lá Vamos abrir o inventário aqui Vamos dar uma olhadinha Reparar as peças Com condições inferior A 48% Então tudo que for Menos de 48% A gente vai ter que reparar Beleza O bloco do motor Aparentemente Está bom Tá A gente não vai mexer nisso Vamos começar aqui Pelo virabrequim Que a gente desmontou Vamos começar aqui Por aqui Essa parte 2 Vamos levantar ele novamente Algumas peças A gente consegue Só encaixar por baixo Do motor Então vamos lá Vamos dar aqui Um 2 Para a gente Reinstalar Virabrequim 49% Galera Compensa a gente Colocar um novo Com 46% Eu falei Ou 48% 48% Então está 49% Vamos trocar Vamos fazer a troca Está apenas 1% De diferença Então vamos no nosso tablet Vamos fazer a compra Do virabrequim 16% Loja de peças de carros Motor Então vamos lá Virabrequim Vamos lá Vamos caçar ele aqui Não é fácil não Não é fácil não O bagulho é zica Está chegando no final Não encontrei Virabrequim 16% Está na mão Patrão Vamos lá então Instalado 100% Volante Está ótimo Está chique ainda Prato da embreagem Está beleza Prato da pressão De embreagem Vamos ter que comprar Isso aqui Prato de pressão De embreagem Motor também Vamos ver Se a gente encontra Aqui Prato 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 Polia Polia Esse moleque Não acha Encaixa de engrenagens Deve estar aqui Prato de pressão De embreagem Isso aqui mesmo Bora Vamos lá Padrão 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 Ronda Para dar Um Fiat Trabalhei Já nessas Grandes Marcas Aqui está Beleza Rolamento Da embreagem 50% Ainda está Chique Caixa de engrenagem 54% Tá beleza Dá para trocar Dá para trocar Muita marcha Ainda Importante Por dentro Do motor Aqui também Está ótimo Já vamos Montando Para a gente Não se perder Não faltar Nenhuma peça Senão O carro Dá zica Beleza Então vamos Vamos lá Vamos lá Para o motor Agora Eu acho Que a gente Vai ter Que Reabaixar Isso tudo Aqui Vamos colocar Aqui Motor de arranque E é sensível A partir do motor Tá Acho que está Beleza Aqui galera Eu não Deixa eu ver Acho que a gente Tem coisa Para fazer Aqui embaixo Isso mesmo Temos que Colocar Essas paradinhas Aqui Estava esquecendo Acho que A gente pode Colocar Essa peça Será que Essa peça Vai encaixar Aqui Vai né Se não encaixar A gente vai ter Que desmontar De novo Se o pistão Com a biela Não encaixar Vamos ter Que desmontar Vamos lá Para mais um Aqui Ó Temos mais um Aqui A gente vai ter Que comprar Tampão Da bronzina Do virabrequim Então vamos lá Para o tablet Motor né Tampão Vamos lá Tampa Tampa Cara Não encontramos Parecido Com essas Daqui Mas Eu vou dar Uma olhada De novo Para ver O nome Tampão Das bronzinas Do virabrequim Tampão Das bronzinas Do virabrequim Tampa Não Esse não é Não Motor Motor Galera Eu estou Cego Mano Nossa Porra Dessa peça Não tem Cara Aqui Ó Nem nariz Que não tem Acho que até Comprei uma Mais Então Comprei um Bagulho a Mais Ainda Na pressa Vamos lá Pronto Condição 100% Motorzinho Vai rodar Legal Vai rodar Suave Tá Beleza Agora Galera Acho que Parte de cima Vamos colocar Um filtro de óleo Aqui Tá ótimo Mesmo O filtro Vamos economizar Um pouquinho De verba Vamos colocar Escapamento Também Eu não sei Se a gente Já pode Finalizar Essa parte Aqui De baixo Tá tudo Num lugar Certinho Vamos descer O carro Vamos montar Parte de cima Agora Então Vamos lá Vou começar A instalar Aqui Galera Os pistão Mano Com a biela Eu sei Que um Deles Tô Com problema Então Vamos lá Pistão Com biela Normal Não tem Nenhuma Especificação Esse é fácil Galera Esse é fácil Esse não Tem complicação Tá beleza Prontinho Agora a parte De cima Cabeçote São só Uns 50 Parafusos Pra apertar Tá lindo Tá lindo Tá ficando Lindo A árvore Tá ótima Tá boa Também Agora vamos Pra vela Vamos colocar As velas Vamos fazer a compra De uma vela Também Motor Vamos pegar Vamos pegar aqui Vela Vela de ignição Pra quem não sabe O que é a vela Galera É ela que faz As faíscas Tá Pro motor Fazer combustão Sem as velas O carro Não pega Hoje em dia Já não é mais vela Na verdade É sim É vela Era carburador Minto Carburador Engrenagem Cami 16 Essa tá boa Agora aqui A gente vai ter que Comprar uma Tablet Parecido Com isso Aqui Agora São Não é Também não Engrenagem 2016 Mas agora Os carros São com injeção Eletrônica Antigamente Era Carburador As regulagens E tal Muitos carros De injeção Carburador Mas agora Na linha de produção De montagem Mesmo Não tem mais Carros novos Carros do ano Mas se fazem mais Por isso que tem Aquela parada Da rola Anticarburada Ela fala Que ela anda mais Sei lá Tem minhas dúvidas Ainda não vi No papel Nada Sobre isso Exatamente Comprovado Beleza Vamos lá Trabalheira Trabalhão Que eu tive Motorzinho Já está Entrando nos Reixos Vamos lá Temos que comprar Duas Agora Nova Tampa da árvore De Válvulas Essa aqui Ainda está Boa Está com 49 Acho que Compensa a gente Desmontar Ela Para a gente Comprar Então vamos lá Vai duas Vai uma só Vamos Três Ainda Tampa da árvore De comando De válvulas Tablet Deixa eu ver Se a gente Escrevendo Por aqui Aparece Tampa Aparece Mais fácil Eu perdendo Tempo E eu Me encerrando Caçando E vocês Nem vão me avisar Pronto Vamos lá Está Foda De celular Vamos dar Uma viradinha Pronto Será que O cliente Vai ficar Satisfeito Com o nosso Concerto Espero que Sim Deu Mó Trampo Então vamos lá Vamos colocar Corrente de comando Corrente de comando 16 Vamos para o Tablet Vamos testar Aqui de novo Corrente Corrente de comando 16 Muito bom Isso Curitinho Poupa Mais tempo Para nós Deixa eu ver Aqui Roda 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 Dentada Da corrente De comando Roda Está aqui na mão Já está fácil A gente pesquisou Já Pronto Vamos dar Uma viradinha De lado Bomba D'água Bom Olha a bomba D'água Do carro Estava Zoada A bomba D'água Estava Bomba D'água 16 Essa Pronto 100% Para resfriar O motor Agora Trabalhar Legal O carro Polia Da bomba D'água Vamos lá Polia Da bomba D'água Deixa eu ver Se aparece Já Por que Que eu fiz Por partes Separadas Comprando Peça Por peça Para a gente Não perder Dinheiro Já fiz Muito disso Alguns testes Aqui Comprando O que Que acontece Não A gente Não pode Pôr isso Aqui Faltando Aqui Embaixo Deixa eu ver É Acho que É só Isso Mesmo Galera Tampa Da correia Mano Vai Isso Aqui Mesmo Enferrujado É Já perdi Grana Comprando Peça Errada E Aí O que Acontece A gente Sobra Distribuidor De ignição Sobra Depois Aí Às vezes Vem Outro Carro Diferente Distribuidor Vamos pôr um Desse também Novo Que você vai Precisar E esse Também Novo Vamos ver Ó Novinho O carrinho Fica melhor Né Velho Ó 100% Isso aqui E vai umas Grafinhas Aqui Cara Ó Difícil de acertar Ela Mas a gente Consegue Vamos ver Desse lado Aqui Pronto Isso aí Beleza Então vamos lá É Acho que a parte de cima Já tá finalizada Né Mano Espero que o carro Funcione Né Cara O carafuso Me dando trabalho Aqui Ó Depois da próxima atualização Eu quero ver Se eu consigo atualizar É A velocidade Disso aqui De parafusar Tá muito lento Eu perco bastante Tempo com isso Cabos Carburador Olha quantos Carburador São galera Ó Um Tá Ó Dois Carburador É que joga Gasolina Mano Pra dentro Que entra o ar Né Quem entra o ar Ele faz a mistura Da gasolina Ó Filtro de ar Vamos colocar Três filtros de ar Novos aqui Pra ficar uma aparência Bonita Né mano Filtro 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 de ar Lateral Redondo É isso mesmo Peguei dois Peguei três Vamos ver Foi dois Olha que aparência Bonita Que ficou Pronto Motor de arranque 54% Entendeu Dá pra Aguentar Uma boa Bom tempo Ainda Bom Por cima Aqui Filtro de combustível Deixa eu ver 49% Vamos trocar Filtro de combustível Filtro de combustível Pronto Tá belezinha Coletor Bastante parafuso Também Mano Olha Esse aqui Tá com 48% A gente vai ter que Comprar um Também Por que Que eu não troco Todas as outras Peças Que estão Zicadas Que as vezes Não é necessidade Né A peça Ela tem Uma porcentagem De Dela Que informa Se ela vai ser Trocada Ou não Poderia até Trocar Mas acho que Não sei se Ia compensar Não sei se Vai reembolsar Esse gasto Que eu tive Entendeu Correia do Virabrequim Correia da Serpentina Isso aqui A gente vai ter que Trocar Correia 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 da Serpentina E agora Tem a A Tem a B Vamos ver aqui Qual é Exatamente A B A gente não Comprar Até ser Errada Correia da Serpentina B Acho que é essa Os outros modelos Galera São de outros Carros Tá Por isso que A gente não pode Fazer a troca Errada Bom Aparentemente Estamos chegando Ao final Vamos colocar A Ventuina Aqui Vamos colocar Uma nova Também Ventuina Ventuina Vixe Ventuina Não apareceu Motor Posso estar escrevendo Errado Vamos ver se a gente Caça ela aqui É Não Radiador Fama Será que é isso? Entendendo Radiador V8 Ota Voltamos Quase Tentei botar Errado Vamos lá A montagem Ventuina Do radiador V8 Vamos lá Ventuina Do radiador V8 Pronto Tá danado É Ventoinha Eu tava escrevendo Ventuina Ventuina Sei lá Tava aparecendo Existe Pronto Radiador Vamos trocar o radiador Também Vamos trocar o radiador Também O radiador Tá muito Feio Modo de desmontagem Ué A gente não consegue tirar ele Se a gente não erguer Cara Será? Pra montar Montou Mas pra desmontar Fia da mãe Não quer sair Vamos ver É O bagulho Não quer mais sair Cara Acessível a partir Do compartimento Do motor Ah Que se dane Que se dane Mano Que se dane Vamos lá Vamos dar uma rápida Espiada aqui Por baixo Tá Deixa tudo certinho Vamos colocar a tampa O radiador Não te sair Então Se foda Vamos ver É Não consegue mesmo Tirar Vamos abaixar aqui O carro Vamos dar uma olhada Agora na ordem Vamos ver se a gente Conseguiu reparar Todos os danos Aí do motor Vamos abrir aqui Tudo Tudo certinho Vocês podem ver Tudo com setinha verde É Dinheiro gasto A gente gastou 700 Bônus pelas tarefas 349 Bônus por completar O trabalho De total de ganhos Show hein Mas ainda falta Uma coisa Não pode esquecer De repor o óleo Mano Porque tá sem óleo O bagulho Então vamos achar aqui A tampinha Vamos colocar o óleo No motor Certo Até dar o nível Certinho Se a gente entregar Assim vai falar Que o carro Tá faltando Parts E é melhor Não fazer isso Pronto Quando começa A vazar Assim galera É que já encheu Mano O certo era Ir pra ir devagarzinho Mas a gente Vai na Vai na sorte Bom É isso aí Agora o radiador Quer sair Olha lá Saiu Vamos trocar ele também Vai Vamos colocar um radiador Bonito aí Radiador Pronto Novinho Dozentão De brinde pro cara De brinde Vamos fazer a montagem Instala Eita Instala um radiador velho Olha Sai de novo filho Vai Pronto Beleza Caprichado Bateria também Galera Não podemos esquecer Da bateria E é isso aí Mano Acho que tá concluído Mais um trampo Vamos abaixar o capozinho Aqui Vamos levar agora O carro lá Pra O centro Né Vamos tirar uma foto Desse veículo Então vamos lá Mais um veículo concluído Lindo Muito bem Muito bem Muito bom Então é isso aí galera Mais um serviço concluído Mais um trampo Mano Que a gente concluiu Esse deu um pouquinho De trabalho Tá Mas conseguimos No final de tudo Deu tudo certo Era só Em parte de motor Que tava com problema A gente poderia também Trocar as rodas Mas o cliente Não pediu isso Então a gente vai Entregar esse carro Assim Do jeito que ele tá Agora que ele já tá Concluído Beleza Então é isso aí Vamos lá Vamos fazer a entrega Do carro Pra mais um cliente Vamos abrir aqui a ordem Finalizar o trabalho E é isso aí galera Concluído Mais um veículo Já temos outros Aqui na espera É O próximo carro Que a gente vai fazer Vai ser essa Mercedes 560 sec Ela tem vários problemas A gente tá com problema Em parte de suspensão De roda De motor E de câmbio Beleza Então é isso aí Se você curtiu Se você gostou Deixa aquele like Compartilhe com seus amigos E é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Fui Fui